Tá afim de comprar coins pra montar um time incrível no Ultimate Team? Então dá uma passadinha lá na MMDA e utilize o código FULL pra ganhar 3% de desconto. O link vai tá aqui embaixo na descrição. E aí galera, o vídeo de hoje é aqui trazendo uma parada totalmente diferente. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste aqui no modo carreira pra saber aí o que o Zidane fala se a gente tentar trocar o Messi pelo Cristiano Ronaldo. Beleza, pessoal? Eu vou tentar aqui também, caso não dê certo isso, contratar o Cristiano Ronaldo jogando no Barcelona pra ver se o Zidane aceita ou se ele fala alguma coisa que não vai vender porque é rival. Ou se a gente conseguir isso, o que o Cristiano Ronaldo fala quando a gente vai aceitar o contrato. Porque geralmente nos filmes antigos era muito difícil a gente conseguir contratar um desses dois monstros aí, o Cristiano Ronaldo e o Messi, estando em outro clube, né? Porque eles raramente querem sair. Enfim, já vamos entrar aqui então. É, eu tô gravando por cima mesmo porque eu perdi aí a minha gravação e o meu áudio. Então eu só fiquei com a gameplay aqui que eu gravei. Então eu tô regravando aqui por cima, beleza? Vocês já devem estar vendo aí então. A gente tá no menu aqui do Barcelona. Vou mostrar pra vocês aqui a nossa caixa de mensagem aqui. Tá, não é isso que eu queria mostrar não. Pera aí. É que eu não sei o que eu tô fazendo porque eu tô comentando por cima, né? Eu não tô fazendo nada. Vou mostrar a finanças aqui então. Beleza, olha só. A gente tem, se eu não me engano, 140 milhões... É, 145 milhões ali de dólares pra verba de transferência e quase 500 mil pra salários, né? Vamos botar ali um pouco menos pra salários então. Meu objetivo ali era basicamente ver mesmo quanto que a gente tem de transferência. Então já vamos lá pesquisar o Cristiano Ronaldo aqui. É... E é isso aí. Vamos ver se a gente consegue contratar ele de primeiro. Beleza? Já chamo aqui o Cristiano Ronaldo. Vamos lá estar na lista e ir lá na central de transferência, né? Fazer aquela nossa negociaçãozinha com o Zidane. E a primeira coisa que eu já vou fazer é tentar já ir mandando o Messi. Então tranquilo. Vai entrar aquela... Aquela nossa salinha lá, né? Aquela musiquinha de fundo. Ó, o Zidane felizão. Obrigado pela presença. Eu sou o Francisco Araújo no caso, né? Eu nem mudei nada lá. Deixei como é que tava mesmo. Enfim. Vamos começar já aqui então. Como eu disse, tentando mandar o Messi, né? Troca de jogadores. Eu ia começar pelo dinheiro. Mas eu pensei... Não, vamos na troca de jogadores. Vamos escolher lá então o Messi. Beleza? O Messi vale 117 milhões. É... Segundo ali o jogo, né? Na verdade vale muito mais do que isso. Mas enfim. E ali o que o Zidane acha? Vamos esperar pra ver a resposta dele. Infelizmente não temos interesse no Messi. Caraca, cara. Não podemos ceder o Ronaldo. Então eles não têm interesse nenhum no Messi. Eles não quiseram trocar o Messi pelo Cristiano Ronaldo. E aí eu fui e mandei 100 milhões de caô. Só pra ver se ele aceitava, né? 100 milhões não é uma parada tão ruim assim. Não é uma proposta tão ruim assim, né? E olha só o que o Zidane falou. Ficou boladão. Me xingou. Xingou minha mãe lá, minha família. E foi embora, né? Ficou boladão lá com a gente. E deixou a gente com cara de tacho. Minha avó que falava isso. Enfim. E a gente ficou lá viajando. O que vai acontecer agora? A gente tem que esperar uma semana até a gente conseguir fazer outra negociação pelo Cristiano Ronaldo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou simular aqui então uma semana pra gente conseguir refazer essa nossa negociação. E ver se a gente consegue contratar o Cristiano Ronaldo por um valor maior, né? Não vamos só mandar 100 milhões de dólares dessa vez. O tempo passou aqui então. Já estamos no jogo contra o Manchester City aqui. O objetivo não é jogar nada aqui nesse modo carreira, né? Enfim, vamos entrar lá então, propor compra e ir pra nosso escritório de novo com o Zidaneão da massa. Dessa vez espero que ele esteja mais felizinho. Já pulamos ali. Ok. Primeiro vamos ver o tipo de negócio. Vou mandar o meu dinheirinho já de uma vez. Nem lembro quanto que eu mandei aí. Será que eu mandei 140 milhões? Provavelmente sim, né? Mandei 140. Vamos ver o que ele vai falar então. Por 140 milhões. Caraca, maluco. Meu Deus do céu. É muito dinheiro. O Cristiano Ronaldo tem 32 anos. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar a cláusula de... Ah, tá. Na verdade eu vou mandar o máximo que eu posso que é 173 milhões. É tudo que eu tenho, cara. É até... Pô, leva até minha casa se tu quiser. E ele não aceitou. O que eu vou fazer? Eu botei 173 milhões. Mais uma cláusula de venda. Que é, por exemplo, se eu revender o Cristiano Ronaldo. O Real Madrid pega 25% do valor que eu ganhar nele. Entendeu? E aí mandei, né? Era tudo que eu podia. O máximo que eu podia mandar. Eu mandei lá pro Zidane. E a resposta dele foi... Que ele ia pensar algum tempo, né? Que ele ia pensar... Então, ou seja, ele não quis dizer não pra gente, né? Foi embora pra mandar... Pra terminar com a gente por mensagem, por WhatsApp. Enfim, vamos avançar aqui mais umas semanas, então. Pra ver o que que o Zidane responde. Ele deixou em aberto a nossa negociação, né? Então é bom a gente avançar alguns dias aqui. Beleza. Agora vamos lá na nossa central de transferência. Cadê? Ok. Eles mandaram uma contraproposta, então. De 198 milhões, igual o Zidane realmente queria. E o que que eu fiz é... Esse dinheiro a gente não tinha, né? Mas a gente recebeu várias propostas aqui. Pra vender o Jordi Albo, o Arda Turan e o Sérgio Roberto lá pro Leicester City. Eu aceitei todas elas pra eu poder ganhar muito dinheiro. Pra eu poder ganhar o dinheiro desses jogadores. E assim, consegui contratar o Cristiano Ronaldo. Porém, quando eu fui lá contratar o Cristiano Ronaldo, já tinha inspirado a proposta do Real Madrid. E eu tenho que negociar de novo com o Zidane. Eu não aguento mais ver a cara desse careca aí no meu escritório. Mas vamos lá, Zidane. Vale a pena aí pra gente tentar contratar o Cristiano Ronaldo. Enfim, vamos mandar agora então. Nem sei quanto que eu mandei aí. Eu tava pensando em mandar 180 milhões. Mas eu pensei melhor e acho que vou acabar mandando 170, então. 170 milhões pelo Cristiano Ronaldo. Vamos ver se eles aceitam aí. E olha só, que maravilha. Ficou felizinho ele então. O Zidane não. É uma proposta justa pelo Ronaldo. Então eles aceitaram lá 170 milhões. Dinheiro compra realmente. Todo mundo tem o seu preço, né pessoal? E é isso aí. Eu vou negociar agora com aí o Cristiano Ronaldo e o empresário dele. É um saco isso. Eu acho que eu vou até pular uma parte grande agora. Porque é realmente uma parte muito chata. E eu mandei lá muita coisa. Olha só, eu mandei um salário de 600 e... Pera aí, caraca. Quase mandei o salário errado ali. Mas eu vou mandar um salário de 600 e pouco, se eu não me engano, cara. Acho que uns 630. Ó, 630 foi o que eu mandei de salário. E de luvas, que é o dinheiro de ir por fora lá que você ganha pra assinar o contrato, né. E eu tô mandando 10 milhões. Caraca. Só vim, né Cristiano? E aí o Cristiano Ronaldo aceita. E aí a gente contrata sem maiores problemas aqui. O mito Cristiano Ronaldo vem jogar no Barça. E é isso aí, pessoal. Cara, como vocês viram então, não é impossível contratar o Cristiano Ronaldo na primeira janela. É só você ter muito dinheiro. E dar muito dinheiro pra ele também. Tudo como eu disse. Todo mundo tem o seu preço, né. Se vocês verem aí. Ele no banco já tá lá. E vamos botar ele no lugar do Deulofeu. Não é muito difícil essa substituição, né pessoal. Mas enfim. Se você gostou do vídeo, não esquece então de deixar aquele seu like aí por favor. Vai ajudar bastante. Me desculpem aí por eu não ter gravado ele ao vivo assim. Mas como eu disse, eu perdi aí. E tô gravando aqui por cima. Tranquilo? Tamo junto então. Valeu. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho